E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo aí para vocês mais um vídeo de The Sims Craft aqui no canal junto com o Spock. Aqui é o enorme filhinho do coração, não esquenta com o bicho papão. Oi, galera, temos uma babara aqui, né, já que a babar zumbi não deu muito certo, né, Pocão? Você se candidatou para ser o padrinho do meu filho, velho? É, eu vou cuidar aqui do Gardernalzinho. O nome dele vai ser Gardernalzinho, mano? É o Gardernalzinho, mano. É, pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, eu quero lembrar vocês que hoje, seis e meia, nós vamos ter uma animação muito fera, bem sagaz e endivorais aqui no canal. Quer ver? Confere só um trechinho dela. Não, Pocão, você que já assistiu não tá bem maneirinha, velho. Mano, mano, assiste o bagulho que o bagulho vai bombar, velho. Tá bacana, vou dar uma madeira pro bichinho. Aqui, ó, Pocão, vamos lá. O Spock, galera, vai me ajudar a cuidar, né, já que o Spock... Aqui eu tentei fazer uma babá zumbi pra ele, porque... Você tá vendo como que eu tô sendo um pai desnaturado, mano? Né, se largou o bicho com o zumbi, não vai prestar, não. Tem que colocar pelo menos uma moça popozuda aqui, né, mano, pô? Eu vi, galera, que nos comentários, vocês falaram que meu bebê tá bugado e eu tenho que ir na sarcedotisa falar com ela assim... Mulher, pega meu bebê de volta e me dá um novo, né? Imagina se fosse assim na vida real, velho. É, tipo, quero trocar, mano. Quero trocar. Mano, acho que minha mãe já tinha me trocado, sei lá, 20 vezes, mano, mas enfim. Cadê a sarcedotisa? Caraca, galera, outra coisa muito também que eu vi vocês comentando. Vocês falam... O Spock, tá vendo o Gary, o açougueiro aqui, velho? O que usa isso? Aonde? O balanço. Ah, é só enfeite mesmo. É pro... Porque, velho, coloca ele aí, vê se... Caraca! Mas vai! Não funciona, não. Você tá fazendo isso errado, Spock, eu só acho, velho. Pocão, joga... Tadinho do... 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 Balabares com o neném, oi? Caraca, Spock, tadinho dele. Mas, pessoal, vocês comentaram também que o principal suspeito por ter matado a minha esposa é o Gary, o açougueiro, Spock. Cara, ele tem nome de ser suspeito mesmo. Gary. Quem que chama Gary, velho? Ele tem uma roupa cheia de sangue. É tipo o mordomo, sabe? A culpa não é sempre do mordomo. Então, a culpa é sempre do Gary, velho. É tipo o mordomo que faz as cagadas. Meu, cadê todo mundo da vila, velho? Sumiu de geral de novo? Agora só tem um menino. Tá todo mundo aqui, ó. Olha lá, ó. Guarda tomando banho. Isso aqui é sacerdotisa? Não, é ferreira. Deixa eu pedir ajuda. Eu tenho certeza que você vai ter um lindo casamento. Certo. E pra me ajudar, você não quer, né? Ei, ei, ei. Ah, você foi morto por um village, Spock? Me matou, filho da mãe, velho. Quem, velho? Um guarda. Mas por que você mexeu com guarda, velho? Só pra ele sair da água, eu fui ajudar ele. Ah, eu... Ele tá mal comigo? Deixa eu ver. Cara, Spock, acho que a gente vai ter que fazer uma viagem a outra vila pra ir na sacerdotisa, mano. Porque esses aqui não querem, não. Só deixa eu dar um banho nele primeiro. Tá. É... Eu vou aqui pegar meu carro, mano. Ai, não! Outro esqueleto aqui dentro! Não! Sai! Ó, peguei um chapéu de computador também. Cadê tu? Tô aqui, ó. Eu vou ir preparar pra fazer a minha mega viagem. Aqui, ó. Vem. Pega o filho aí e vamos lá trocar, Spock. Vamos trocar nosso filho, velho. Olha aqui. Ah. Ele tem que tomar o banho primeiro. Aê, dá um banhozinho. Boa, Pocão. Vamos lá trocar o bebê antes de devolver, né, Spock? Cara, isso é muito errado. Tá na garantia. Tá na garantia. Galera, a minha garantia já venceu, mano. Coloca nos comentários. Será que vocês já eram pra... Se fosse possível trocar bebê, vocês já teriam sido trocados, velho? Minha mãe já me teria trocado já, Pocão. E a sua, velho? O Baixa tem defeito, velho. O Cauê tinha... É, o Cauê também tinha... Era... Já era pra ter sido trocado. Mas vamos lá, Pocão. A gente vai na outra vila. Ver se lá tem uma sacerdotisa. Por que, mano? Tá morrendo os villagers daqui. É muito estranho isso. Eu saio, né, de viagem. Galera, me desculpem por, nesses últimos dias, ter postado apenas um vídeo por dia. Mas é porque eu estava viajando com o meu amigo Popoc, Malena, Nofax, Cauê, Imbisita, Caicflex, Gudenote. A gente saiu pra viajar. É lagarta. Não largata, mano. É lagarta. Mas enfim... Hoje... Hoje... Vou fazer um merchan aqui, né? Hoje saiu um resumo lá no meu canal da viagem. E teve uma briga no vídeo, mano. Galera, eu e o Spock, nós brigamos, velho. É sério. E foi muito engraçado. Depois, se você quiser assistir, vai lá no vídeo do Spock aqui. Pocão, bora ir lá comigo. Foi uma disputa territorial. Oi? Sim, mano. Foi uma disputa pra ver quem era mais sagaz em Devil Rise. E, claro, vocês vão saber assistindo o vídeo, né? Quem ganhou. Ó, Pocão, torce pra nessa vila aqui na frente ter a sacerdotisa, mano. Pra gente trocar o bebê, velho. Porque esse daí tá com defeito. Ai, caiu no buraco. Vem. Ah, ela, mano, é um village normal com o nome em cima escrito sacerdotisa, mano. Tô zumbindo até você. É, eu tô vendo. Ó, olha lá, galera. Oyeee! A galera tá aqui, pelo menos. Eu acho que eu... Eu só não mudo pra essa minha vila porque minha casa deu muito trabalho pra fazer, velho. Porque aquela lá tá bem fat. Tem um assassino matando todo mundo lá. Ferreiro. Ferreiro. Ferreiro, fazendeiro. Mineiro. Mineiro. Christoph. Procura alguém que é sacerdotisa, Spock. Tô chegando. Fazendeiro. Guarda. Fazendeira. Caraca, eu quero um sacerdotisa. Eu tenho fazendeira. Todo mundo aqui é vila dos caipiras. Cheio de carne de zumbi. Fazendeira. Guarda. Meu Deus, me ajuda. Eu preciso trocar meu filho. Deixa eu ver se aqui dentro tem. Fazendeiro. Guarda. Guarda. Fazendeiro. Nossa, tem mais guarda dentro aqui do que tudo. Fazendeira. É, porque nessa vila aqui também não vai ter como trocar, velho. Guarda. É. Caraca, só tem fazendeiro aqui, velho. Falei com você. É a vila dos caipiras, mano. Caipiras view. É small view esse daqui, literalmente. É. Galera, os sacerdotisas estão em falta. Nessa profissão, né, tão esperada. Essa profissão não tá dando muito dinheiro hoje em dia, né, Spock? É, trocar neném não dá certo, não. Depois ela fica com esse estragado. Trocar neném dá muito dor de cabeça. Aí tá em falta no mercado, galera. Quem quiser se candidatar, né, pra trabalhar. É. Da mesma forma que os villagers vão embora, mano. Eles devem aparecer depois, vai. Vamos embora, Spock. Sabe o que eu vou fazer, então? Eu vou fazer suco, Spock. Vamos começar a vender suco, velho? De tamarindo com cor de limão com gosto de beterraba, boi. Vamos fazer uma tubaína, Pocão? Uma... Ô, tubaína, velho. Vamos fazer uma tubaína. Um mineirinho quente também é bom, né? Pra ficar grande. Caraca, mano, eu tenho que tirar meus pontos de village. Porque quando eu ando... Village não é. Qual que é? O farming. Quando eu ando, cresce, velho. Não. Ainda tem seis skill points. Uhul! Até mais, zumbi! Não faz skill points. Aperta L. Aí daí você escolhe uma profissão que você quer ser. Eu realmente queria mudar a minha, mano. Eu cansei de ser... Não, na verdade, eu não cansei. Queria testar coisas novas. Caraca, olha esse gravel, velho. Em forma de uma cruz. Acho que alguém morreu aqui, hein, galera? Vexe. Vexe. Pocão, chegar lá em casa, você já dá o TP. Daí a gente faz... Uhum. A nossa... Sei lá, mas a gente tem que movimentar, né? Eu quero fazer qualquer market. Ó, eu vou precisar de lãs. Deixa eu já aproveitar e já matar uma ovelha aqui, ó. Ai! Não consigo correr! Tem comida, Spock? Tenho. Pega uma ro... Eu tô comendo carne de zumbi, que é o que eu mais tenho aqui. É... Mata a ovelha. Vamos precisar de três lãs diferentes. E pega também uma rosa aqui pra gente fazer o negocinho que eu quero. Ah, valeu pela comida. Aqui, ó. Pega aqui. Mata essa outra ovelha. Boa! Você pegou uma lã com você? Não, eu tô com uma rosa. É, porque a gente precisa de lã vermelha e lã branca. Daí eu já peguei aqui, ó. Não pode deixar que eu pego tudo aqui, ó. Boa. Pacão, vamos voltar pra casa e deixar... Eu sou... Eu sou... Eu sou um pai mochileiro. Ah. Aqui, tá nas minhas costas. Uma flor, velho? Não. Não. Pega tudo. É que eu tô atrás de você. Pra mim, tá com uma flor atrás de você. Não, é o gardenal, velho. Tio, me empresta aí, meu filho, Spock. Joga ele aqui, com cuidado, tá, mano? Ploft. Cara, por isso que ele é assim, mano. Ele vai nascer doidinho. Já cansou de cair no chão? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. Nas minhas costas. Gardenalzinho. Você tá nas minhas costas? É tipo aqueles índios, sabe? Que levam... Não, tá de espada. Aê! Aqui pra mim eu tô com o gardenalzinho. Yeah! É, demora pra carregar pra mim. Se liga só, velho. O gardenal, o meu filho, tá nas minhas costas. Fiz uma mochila de bebê, velho. Que paia. Mas é tipo aqueles índios, né? Que colocam, carregam os filhos em... Não nas costas, mas na barriga, não é, Pocão? Ah, claro. Toda mãe carrega o filho na barriga, né? Não! Você entende. Claro que carrega na... Ai, meu Deus! Claro que carrega na barriga, mas eu tô falando de, tipo... É... Fazer uma mochilinha com ele, sabe? Eu morri... Ai, foge, Spockitio. Falou, mano! Eu tô voltando pra casa e eu quero abrir a minha loja. Já que eu não tenho como desfazer do meu filho. Bugadinho. Ah, eu já tentei fazer de tudo. Não tem sacerdotisa pra trocar. É... É... É fera. É fera, meu. Eu tenho que aceitar o que a vida lhe deu. Não dá pra trocar, né, Spockão? A garantia tá vencida já, velho. Achei que tava no prazo de garantia. Olha que da hora, Spock. Eu posso dar o bebê pro zumbi tomar conta, mano. Foi o que eu tentei fazer, olha. Liga só. Ai, tadinho. Não! Pega aqui. Pera, eu preciso que ele pegue. Vai, pega. Pega o bebê. O zumbi tomou conta pra mim. Olha o tente fazer baixadinha com o bebê. Aí, olha, vai pegar, ó. Ah, passou em cima. Nossa, eu dei um... Ô, mora, Spock. Vamos levar o gato. Ô, o gato... Ele é tão fofinho que ele fica rindo. Não importa o que acontece, o bichinho tá rindo, galera. O bebê tá rindo, né? É o cara, literalmente, só sorri pra vida. Vamos fazer ele conhecer a mãe dele. Cadernalzinho. Aqui morreu a mamãe... Caraca. A mamãe Kailene. Eu sei que você não chegou a conhecê-la, mas ela foi uma pessoa bem maneirinha na nossa vida. Bem especial. É sua mãe. Ela te pariu morta, mas é... Na verdade... Spock, o gardenalzinho foi adotado. Dá TP aqui e vamos dormir, mano. Pra ficar de dia aí a gente faz nosso... Ah, Spock já tá... É du... Eu cheguei em casa e o cara já tá dormindo já. Mas, ó, Pacão. Agora o que a gente vai precisar, velho? Ah, eu preciso de três pedras lisas. Não, na verdade não. Calma. Falei errado. É... Eu preciso de uma cerca, duas cercas e uma portinha de cerca e três madeiras, ok? Eu acho que tem que ser a madeira lá de... Cadê? Aí, valeu. Você tem madeira normal, mano? A madeira mesmo? Madeira, madeira? Não. Cara, eu quase peguei aqui da minha casa, mas vamos aqui fora. Vamos pegar daqui da vila. Será que algum... A sacerdotisa voltou? Aqui, ó. Tem uma aqui sobrando, ó. Não, aqui, ó. Já peguei, Popó. Você sacerdotisa? Não, é fazendeiro. Deixa eu pegar um pouquinho desses ossos de esqueleto aqui, galera. Aqui eu vou utilizar agora para se fazer o sucão tetêntico, mano. Sucão tetêntico, Spock? O sucão autêntico, velho. Nossa, é que sim. Eu esqueci de pegar a porta pra cerca. Até hoje tem gente falando, ah, tenho certeza que você vai... Ai! Sai, esqueleto! Caraca, mano. Ai, sai. Sai daqui! Deixa eu viver minha vida em paz aqui. Você já levou minha... Ah, Kylen. Spock, eu preciso de um portão de cerca, mano. Eu vou pegar desse daqui. Já que aqui tem um mega buraco, né, galera? Não custa nada a gente pegar emprestado dessa minha antiga... Antiga fazenda aqui, não. Aê, joga o papel fora. E boa! Pocão, onde que você quer... Onde que nós vamos fazer a nossa... Sei lá, o nosso... Nossas vendas, mano. O nosso... Eu esqueci o nome do estabelecimento, velho. Como que pode chamar, poqueira? É uma adega. Taverna? Adega, adega... Adega onde vende binho, tubaína... Uma adega... É, seria um barzinho, não é, Spock? Seria um bar, então, né? Não, então vamos subir o nível disso. Vai, nem eu nem você. É um boteco. Um boteco! Galera, eu vou fazer o botequim aqui na esquina, ó, Spock. Vai ser no meio da rua mesmo, ó. Vou colocar o botequim pra crescer. Vai, boteco! Aê! Olha o botequinho, Spock. Tá pronto? Caraca! Vai ser aqui no meio da esquina mesmo que a gente vai farmar, vai vender as coisas. Deixa eu pegar essa madeira aqui, ó. E aí eu vou te explicar como é que faz suco, Spock. Ah, deixa eu só colocar aqui, ó. Primeiro, ó, Spockão, como fazer o suco autêntico, mano? Ó, literalmente autêntico mesmo, ó. Vem cá, Spock, me acompanha. Nós temos que vir aqui na plantação, né? Chega aqui. E colher as frutas que você sabe que tem sabores exóticos. Tipo, olha, morango é bom. Olha, o que que é isso? Essence Seeds, já dá pra coletar? Ó, peguei uma Essence Dust, velho. Que da hora! Ó, pega então. Vai pegando as frutas diferentes aí que você consegue ver, Spockão. É aqui, ó, na minha plantação. Tem que replantar, hein? Tá, peraí que eu tô jogando coisa fora aqui, mano. Tem muito, sei lá, item inútil aqui. Ah, isso é inútil. Coloca a calça. Tchau, madeira. Tchau. A mesinha eu coloco lá fora, ó. Pimenta. Será que dá pra fazer um suco de pimenta? De milho? Disso. Eu coloco grape. Grape. Que é grape? Grape. É uva. Pega isso. Ó, Pocão. Se liga no pepino. Você já viu o pepino já, né, mano? Não, saca isso aqui. Planta isso aqui, ó. Vai abrindo os negocinhos que eu tô plantando aqui todas as seeds. Mas então, Spock. Pra fazer o suco bem maneirinho, um suco gostoso, você tem que vir direto na fonte, né? Igual nós estamos fazendo aqui. Que no caso, era a minha plantação. Que eu fiz há bastante tempo. Eu me orgulho de ter feito ela. E depois de ter feito, você vai e planta novamente. Se você quiser, você pode usar... É, como que fala aquele negócio que faz crescer mais rápido, mano? Bonimil. Não, não é bonimil. É, na vida, tipo... Ai, cara, eu esqueci. Que agrotóxico, não é agrotóxico, mano? Fertilizante. Fertilizante, ó. Você pode usar fertilizante. Aí nasce mais rápido. Vai do criador, né? De como quer fazer. Eu prefiro fazer as coisas naturais, né? Mas beleza. Pronto, vai plantando aí. Vai plantando os que você pegou também, Pocão. Que a nossa hortinha tem que ficar, tipo, bem maneirinha, ó. Planta milho. Ok. Após isso, galera. Nós vamos precisar de um espremedor de suco, né? Que no caso, ó. Eu já tenho um aqui em casa. Eu já tô ensinando até meu filho a fazer suco. Ah. Aqui tem... Não, tá. Acho que dá pra fazer aqui, ó. Deixa eu ver como é que faz o espremedor mesmo. Que eu esqueci, galera. Calma, é. Pocão, vai derretendo o vidro e fazendo o pote, por favor, velho. Que eu vou ver aqui como faz. Tá. O espremedor de suco. Que eu esqueci, galera. Tem... Tá. As coisas tá tudo ali. Eu tenho que achar a areia. Ah, tá. Ah, fire resistance. Não, não é aqui. Caraca, velho. Ah, é aqui, ó. Galera. Pra fazer, a gente precisa de três pedras e uma pedra derretida. Então, é muito fácil. Deixa eu pegar aqui também. Aproveitar e esvaziar meu inventário. Não. Isso fica comigo. Isso fica. Vai pra lá. Não. Agora, Pacão, vou fazer um espremedor pra mim e pra você, porque o sucão autêntico tem que ficar pronto, mano. Beleza. Pronto. Você colocou as areias pra derreter? Areias não... O senhor, onde tem areia? Ah, não. Aqui já tem, ó. Pode deixar. Vem aqui, hein. Ah, tá. Vou fazer os potinhos pra gente, ó. Vou fazer comida aqui. Aê, boa! Como é? Vai ser o início de loja? Eu não sei se vai agradar todo mundo. Vem cá, esse bacão. Cheguei. Ó, agora bora fazer o sucão. Entra aí na vindinha aqui, ó. Agora, o que você pega e faz? Você coloca... Eu acho que... Se eu não me engano, você pega... Toma esse espremedor aqui, ó. Toma o espremedor. Toma algumas frutas. Eu espero que dê pra fazer com essa fruta aqui, mano. E você vai lá e coloca... Não, não é assim. Calma. Ah, tá. É, coloca a frutinha, ó. Spock, o crafting é o seguinte. A fruta no número 1. No número 7 aí do seu teclado. O espremedor no número 8. E uma... Um vidro, um frasco de vidro no número 4. Ó, eu dropei aí pra você. Aí, ó. Fiz um suco de uva. Vou fazer um suco disso aqui também, ó. Vou colocar já... Aí, fiz dois sucos de uva. Fiz um suco de... Fiz um suco de strawberry. Fiz um suco de morango também. Esgrepe. Esgrepe. Você vai fazer suco de cenoura. Caraca, suco de cenoura, mano. Eita. Oi, coelho. Oi, coelho. Você quer uma cenoura? Aí, já coloquei aqui, ó. Pra galera comprar aqui, ó. No baú. Ó, suco de uva também é bom. Ok. Vamos fazer aqui, ó. Suco de também... É... Hazenberry. Suco de tomate. Tomatinho, mano. Ó. Suco de tomato. Tomato. Pronto. Oi, dá? Dá. Olha lá, suco de tomato, ó. Ai, Spocão. Colocar a mesinha aqui e deixar nosso filho descansando na mesinha enquanto a gente tá preparando o suquinho. Caiu. Pode ficar rodando. Fica observando. Spocão, como a gente ainda não tem referência no mercado, eu acho que, mano, a gente deveria distribuir uns sucos, mano. Bora lá ver o que a galera acha. Eu vou distribuir um suco de uva e um de cenoura. Deixa o nosso filho aqui. Não, eu peguei ele de volta. Ó, Spocão. Não, não, não. Olha só. Aqui, ó. Guarda. Eu sei que você já tá cansada com essa franginha de emo, você é muito bonito, tá? O suco. Não, clica com o botão direito nela, Spock. Clica em interagir e presente. Clica em presente. Aí depois você dá o suco pra ela, velho. Vamos ver o que ela fala. Interagir, presente. Não sei dar. Interagir. Deixa eu ver. Vamos ver, ó. Interagir. Ah, o guarda trabalhou o dia inteiro. O que? Presente. Vou dar um suco de uva. Isso é um lixo. Nossa, velho. Caraca. Vamos lá. Interagir, ele não gostou do de uva, não. Vamos ver o de laranja. Desculpa, eu não aceito presentes como esse. Caraca, Spocão. Nossa, o suco não tá gostoso, não. Vamos ver o açougueiro, se ele curte, mano. Interagir. Então, um de cenoura. Mano, ela não recusou meu suco. Porque eu ia querer isso, mano. Nossa, Spocão. Recusou meu suco, velho. Ah, não. Ah, Nish. Nish. Você é minha amiga, né? Você não vai recusar um suco de blueberry, velho. Por que você insiste em me dar esse lixo? Caraca, Spock. Oh, Tent, que ela não recusou meu suco, mano. Ela recusou. Ah, Spock. A gente fez com o maior carinho, mano. Talvez um suco de cenoura, não, Spock. Não. Ela já tá falindo nossa empresa, já, velho. A gente mal começou ela. Você tá tampando... Spock. Não, ela não recusou. Agora morre engasgada com esse suco aí. Pera, deixa eu jogar o suco lá. Morre engasgada com o suco de uva também, velho. Vai, fecha aí. Agora fica eu. Pacosa. Cadê o neném? Tá aqui comigo, mano. Fecha aí. Isso é pra você aprender a... Mano, Spock, acho que a gente faliu no primeiro dia de tentativa de venda de suco, mano. O que você acha? Mano, é calúnia. É o processo, velho. A gente já chamou de lixo o meu suquinho de tomate. Mano, meu suquinho de uva, mano. Ninguém quis, velho. O de cenourinho. Não, mano. A Sarah, mano. Ela não pode negar, mano. A Sarah é a mais gente boa da vila. Toma aqui, Sarah. Um suquinho de blueberry. Você pode ficar com o seu lixo. Obrigado. Caraca, Spock. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Tadinha, vai morrer. Você vai matar mesmo, Pocão? Vai. Morreu. Caraca, mano. Sabe que ela não quis um... Sabe que ela não quis um suquitinho, mano? Não tá tão ruim assim, não, galera. O suco tá gostoso. Eita. Mas, bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E se você gostou, não se esquece de compartilhar esse vídeo. Sério mesmo, compartilha. Clique aí embaixo no botão de compartilhamento. E também deixe o seu gostei para mais vídeos de The Sims Craft aqui no canal. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri